Forrozão Cardovoz Se liga na pegada, quero ver você descer E pega Franciele, encaixa E pega a Bruninha, encaixa E pega a Joanice, encaixa E pega a Julieta, encaixa Encaixa, encaixa Maria Cardoso, encaixa Encaixa, encaixa Regilda Cardoso, encaixa Encaixa, encaixa E pega a Ana Júlia, nego, véi Encaixa É de solta, é da nota, é claro Polícia no vocal, é o Rosão Cardovoz E essa nova dança que chegou para ficar Pega essa mão e aí começa a revolar Essa nova dança quero ver você mexer Se liga na pegada, quero ver você descer E pega Franciele, encaixa E pega a Bruninha, encaixa E pega a Joanice, encaixa E pega a Julieta, encaixa Encaixa, encaixa Encaixa Maria Cardoso Encaixa, encaixa Encaixa, rei Julio Cardoso Encaixa, encaixa Encaixa, encaixa E pega a Ana Júlia, nego, véi Encaixa E o contato para a show É 9107-7225 Quem quiser contratar por Rosão Cardovoz Encaixa, rei Julio Cardoso O que nos resta é agradecer meu patrão Obrigado Senhor A nossa jornada Senhor A nossa jornada Senhor Abençoa nós E abençoa os Cardovoz Obrigado Senhor Por ti é gratidão Proteja Senhor No fundo do coração Pessoas que torceram por nós São os votos dos Cardovoz Senhor Abençoa a nossa família Jesus Abençoa o nosso destino Deus abençoa nós Abençoa os Cardovoz Obrigado Senhor O que me resta é só agradecer Senhor Abençoa a nossa família Deus Jesus Abençoa o nosso destino Deus abençoa nós Abençoa os Cardovoz Abençoa Senhor A nossa estrada Guia Senhor A nossa jornada Senhor Abençoa nós E abençoa os Cardovoz Obrigado Senhor Por ti é gratidão Proteja Senhor No fundo do coração Pessoas que torceram por nós São os votos dos Cardovoz Senhor Abençoa a nossa família Jesus abençoa o nosso destino Deus abençoa nós Abençoa os Cardovoz Obrigado Senhor Por ti é só gratidão Forrozão Cardovoz Cardovoz E tá mandando É Cardovoz Esse sasso tá tocando É nó na vida Arrochar o nó É Cardovoz Essa lapada de forró É pra tocar Em todos os paredões Nas redes sociais É o som que contagia Se você gosta de forró Chega pra cá Cola em nós E começa a rebolar É pra tocar Em todos os paredões Nas redes sociais É o som que contagia Se você gosta de forró Chega pra cá Cola em nós E começa a rebolar É nó na vida Vira uma dama É Cardovoz Esse sasso tá tocando É nó na vida Arrochar o nó É Cardovoz Essa lapada de forró É nó na vida Que tá mandando É Cardovoz Esse sasso tá tocando É nó na vida Arrochar o nó É Cardovoz Essa lapada de forró É meu patrão Vou dar aula especial A minha mãe Julieta E meu pai Ulisses Se eu se abraçar Com a força É um Cardovoz Bora balançar DePI É nó na vida É um Cardovoz Esse sasso tá tocando É nó na fita, arrocharam nó, é cardoboz essa lapaga de forró É nó na fita, quem tá mandando, é cardoboz esse sassu tá tocando É nó na fita, arrocharam nó, é cardoboz essa lapaga de forró Dá pra tocar em todos os paredões, nas redes sociais é o som que contagia Se você gosta de forró, chega pra cá, cola em nóis e começa a rebolar Dá pra tocar em todos os paredões, nas redes sociais é o som que contagia Se você gosta de forró, chega pra cá, cola em nóis e começa a rebolar É nó na fita, quem tá mandando, é cardoboz esse sassu tá tocando É nó na fita, arrocharam nó, é cardoboz essa lapaga de forró É nó na fita, quem tá mandando, é cardoboz esse sassu tá tocando É nó na fita, arrocharam nó, é cardoboz essa lapaga de forró Dá pra de forró, meu patrão Dá pra fazer um cardoboz E no teclado, ó, deixa o tréca Ô menino e gelo no dedo, meu patrão E o contato para a show é 9107-7255 Forrozão, Cardo Boys Ei, Desportecos, Cardo Boys, falando de amor Você está tão linda e perfeito Tu és minha menina, minha flor do jardim Seu sorriso lindo e atraente Será pra sempre meu anjo querubim Você não sabe o quanto eu te amo Nem imagina o quanto eu te quero Saiba que eu sou louco por ti Rafaela, volta pra mim Rafaela, volta pra casa Rafaela, minha musa perfeita Eu sei que o meu coração É só Deus e ninguém mais aceita Rafaela, volta pra casa Rafaela, minha musa perfeita Eu sei que o meu coração É só Deus e ninguém mais Ele aceita paixão Bora balançar, desço Manda um abraço especial Amor do meu tecladista, desço Adelão Zirene Você se abraça com meu fósforo Zontado Boys E bora balançar Você está tão linda e perfeito Tu és minha menina, minha flor do jardim Seu sorriso linda e perfeito Será pra sempre meu anjo querubim E você não sabe o quanto eu te amo Nem imagina o quanto eu te quero Saiba que eu sou louco por ti Rafaela, volta pra mim Bora exaltar com meu padrão Balançou Rafaela, volta pra casa Rafaela, minha musa perfeita Eu sei que o meu coração É só Deus e ninguém mais aceita Rafaela, volta pra casa Rafaela, minha musa perfeita Eu sei que o meu coração É só Deus e ninguém mais Eu aceito a paixão Bora balançar, desço Ei, desço o teco Pensa no linho de ouro Bora balançar E o contato para show É 9107-725 Forrozão, carlo boys Ei, desço o teco Pensa no linho de ouro Pensa no linho de ouro Meu padrão Bora balançar Eu fui no borrón Dançar arrasta pé Tinha muita mulher O padre me falou Que o velho sofoneiro Tocava a noite inteira E vai até o sol raiar Eu fui no borrón Dançar arrasta pé Tinha muita mulher Tinha muita mulher O padre me falou Que o velho sofoneiro Eu tocava a noite inteira E vai até o sol raiar Vamos curtir, meu povo Vamos dançar, meu povo A noite inteira O forró tá bom, meu povo Não para não, meu povo Subiu poeira Vamos curtir, meu povo Vamos dançar, meu povo A noite inteira O forró tá bom, meu povo Não para não, meu povo Subiu poeira Eu fui no borrón Dançar arrasta pé Tinha muita mulher O padre me falou Que o velho sofoneiro Tocava a noite inteira E vai até o sol raiar Eu fui no borrón Dançar arrasta pé Tinha muita mulher O padre me falou Que o velho sofoneiro Tocava a noite inteira E vai até o sol raiar Vamos curtir, meu povo Vamos dançar, meu povo A noite inteira E o forró tá bom, meu povo Não para não, meu povo Subiu poeira Vamos curtir, meu povo Vamos dançar, meu povo A noite inteira O forró tá bom, meu povo Não para não, meu povo Subiu poeira O forró tá bom, meu povo E o forró tá bom, meu povo Vamos dançar e curtir E remecer pra valer O forró tá bom pra caramba Vamos juntos nos remecer Vamos dançar e curtir E remecer pra valer O forró tá bom pra caramba Vamos juntos nos remecer Moreninha, bonitinha Do bolar e o grande Que forró é esse? Me ensina pra valer Moreninha, bonitinha Do bolar e o grande Vem dançar forró, me ensina pra valer Moreninha bonitinha, do balaio grande Vem dançar forró, me ensina pra valer Moreninha bonitinha, do balaio grande Vem dançar forró, me ensina pra valer Vamos dançar e curtir, me remexer pra valer O forró tá bom pra caramba, vamos juntos nos remexer Vamos dançar e curtir, me remexer pra valer O forró tá bom pra caramba, vamos juntos nos remexer Moreninha bonitinha, do balaio grande Que forró é esse, me ensina pra valer Moreninha bonitinha, do balaio grande Vem dançar forró, me ensina pra valer Moreninha bonitinha, do balaio grande Vem dançar forró, me ensina pra valer Moreninha bonitinha, do balaio grande Vem dançar forró, me ensina pra valer Forrozão Cardo Boys, meu parceiro Nos teclados, desçam teclas E o contato para a Jô É novinho 07 7225 Palavro Ulisses Cardoso Forrozão Cardo Boys Mandado especial, meu parceiro É leonete Da pastelaria Caldo de cana do Zé Zé Obrigado pela coisa de sempre, meu amigo Aquele abraço Tem forró na roça Forró em qualquer lugar Que suminga esse Vamos todos chamegar Forró no bridge Forró no paredão Forró contagiante Levantando a multidão Tem forró na roça Forró em qualquer lugar Que suminga esse Vamos todos chamegar Forró no bridge Forró no paredão Forró contagiante Levantando a multidão Rebola gatinho Reboladeiro Que esse swing tá maneiro Rebola gatinho Você é demais Os Cardo Boys Vai mostrar como é que faz Rebola gatinho Rebola gatinho Rebola gatinho Que esse swing tá maneiro Rebola gatinho Você é demais Os Cardo Boys Vai mostrar como é que faz É o Cardo Boys É o Cardo Boys É uma facada de forró Amigo velho Maralho especial O parceiro domingo da guitarra Aquilo abraço Tem forró na roça Tem forró na roça Forró em qualquer lugar Que swing é esse Vamos todos chamegar Forró no bridge Forró no paredão Forró contagiante Levantando a multidão Tem forró na roça Forró em qualquer lugar Que swing é esse Vamos todos chamegar Forró no bridge Forró no paredão Forró contagiante Levantando a multidão Rebola gatinho Rebola gatinho Rebola gatinho Que esse swing tá maneiro Rebola gatinho Você é demais Os Cardo Boys Vai mostrar como é que faz Rebola gatinho Rebola gatinho Que esse swing tá maneiro Rebola gatinho Você é demais Os Cardo Boys Vai mostrar como é que faz É uma facada de forró Meu patrão Manda um especial no parceiro Raiz Roseta Aquele abraço Forrózão Cardo Boys Ei meu patrão Cardo Boys Falando de amor No começo foi assim Foi um encontro casual Você vem e falou pra mim Polícia não faz assim Porque isso não é normal Eu te falei Que foi amor pela primeira vez Eu gostei de você Você gostou de mim É disso que eu sei Eu te amo Uh, uh, uh Me falta por favor Isso não é ilusão Está no meu coração Me perdoa meu amor Agora eu vou chamar aqui O meu parceiro Wesley Rocha Pra fazer essa com nós Boa meu parceiro Obrigado pelo carinho de sempre Deixa comigo meus parceiros Forrózão Carmo Boys No começo foi assim Um encontro casual Você veio e falou pra mim O Wesley não faz assim Porque isso não é normal Eu te falei Que foi amor pela primeira vez Eu gostei Eu gostei de você Você gostou de mim É isso que eu sei Eu te amo Uh, uh, uh Vou dar por favor Isso não é ilusão Está no meu coração Está no meu coração Me perdoa por favor Eu te amo Eu te amo Uh, uh, uh Vou dar por favor Isso não é ilusão Está no meu coração Perdoa, por favor Forrozão, Cardo Bóias 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 Forrozão Forrozão, Cardo Bóias 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 Mandar pra especial, meu parceiro Moi, da minha fazenda brejão Ei, moi, nojé Dos pra lá, dos pra cá Para só, menino Forrozão Cardo Boys Ei, desce o tempo Forrozão Cardo Boys Falando de amor Se for pra falar de amor, meu patrão Chama nós Saudade machuca, hoje dói Solidão no peito é demais Hoje está fazendo um mês Que ela se for e jamais Tentei, saudade não dá Não sei quantas horas faz Mas sei que estou sofrendo demais Tentei, saudade não dá Não sei quantas horas faz Mas sei que estou sofrendo demais Forrozão Cardo Boys Travando diretamente do estúdio do meu parceiro Wesley Rocha W.R. Music Para o solo padrão Saudade machuca, hoje dói Saudade machuca, hoje dói Solidão no peito é demais Hoje está fazendo um mês Hoje está fazendo um mês Demais E o contato para a show É 9107-725 Quem quiser contatar Forrozão Cardo Boys É só ligar Chama meu DJ O negócio aqui é forró, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê Você levou no meu quarto Exclusivo, pegada do estalete E essa do meu parceiro Ricardo Donato Eu vou juro, meu rei Eu chamei ela 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 Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Dependendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Vem, vem O passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro E a perna levantando O passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro E a perna levantando Abraçar meu parceiro Chico, que ela é O homem que tá com nós Bora galera montindo, meu parceiro Matheus Tamo junto, hein Eu chamei ela pra dançar forró Vem agarradinho até de seu suor Chamei ela pra dançar forró Vem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando, bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O parceiro cachorro, vai, 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 vai O parceiro cachorro mijando, o parceiro cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro e a perna levantando O parceiro cachorro mijando, o parceiro cachorro mijando Jogando pro lado, vem, 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 vem O parceiro cachorro mijando, o parceiro cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro e a perna levantando O parceiro cachorro mijando, o parceiro cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro e a perna levantando Um passe do cachorro mijando Passando o cachorro mijando, jogando pro lado e pro outro E a perna levantando Passando o cachorro mijando, passando o cachorro mijando Vai, 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 vai Passando o cachorro mijando, passando o cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro e a perna levantando Passando o cachorro mijando, passando o cachorro mijando Jogando pro lado e pro outro e a perna levantando Onde fizeram, menina? O negócio aqui é forró, bebê Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Chamar a vaqueirinha dançando no som Já tá tudo no esquema, é só botar pressão E quando o sol e o tocar, na frente do paredão E com o lito na boca, na du... Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Chamar as vaqueirinha, ligar o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão E quando o sol e o tocar, na frente do paredão E com o lito na boca, vai descendo até o chão Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Que é pra descer ladrão Vai! Barra do pisei Sucesso em todo o Brasil Chega junto Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Ah, meu soquinho de muruco já Ah, meu soquinho de muruco já Vou colocar, vou colocar Meu soquinho de muruco já Caiu no meu papinho Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Abre o suquinho de muruco já 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 Vou colocar, vou colocar O meu suquinho de muruco já Vou colocar, vou colocar O meu suquinho de muruco já Para o bobozinho, bobozinho teclas Parceiro Alanzio, rei das montagens Cota Maranhão Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Abre o suquinho de muruco já 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 Vou colocar, vou colocar Meu suquinho de moruco já Vou colocar, vou colocar Meu suquinho de moruco já Vou colocar, vou colocar Meu suquinho de moruco já Bora dançar, bora mexer gostoso Meu parceiro Zedim, pegadou Meu parceiro Rogério Galera lá na parada Galera de Lima Campos, tamo junto Parceiro Brola, sonorizações Chama